Quais são as formas de contratar um arquiteto? O profissional pode ser requisitado para uma simples consultoria ou até para o gerenciamento geral da obra. Veja qual das formas vai se encaixar melhor no seu orçamento. Existem hoje, no país, 82 mil arquitetos formados, de acordo com os dados do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. A procura pelo arquiteto aumentou porque as pessoas perceberam que o profissional tem papel fundamental na melhoria da qualidade de vida. Veja a seguir cinco maneiras de contratá-lo. Primeira, projeto. A principal função do arquiteto é criar o projeto arquitetônico, no qual estão previstas todas as mudanças e soluções de acordo com o espaço e as necessidades do cliente. O arquiteto também faz, ou encomenda a um engenheiro calculista, os projetos de estrutura e de instalações elétricas e hidráulicas. Além de desenhar as plantas e as perspectivas de cada ambiente, com as informações técnicas, ele avalia duas ou três opções de materiais adequados para serem empregados nas estruturas e nos acabamentos. Somente para fazer o projeto, o arquiteto cobra uma porcentagem do custo estimado da obra, calculado com base na metragem quadrada da área a ser reformada ou construída, e na complexidade dos serviços a serem executados, de acordo com a tabela do IAB a seguir. A segunda forma de contratar um arquiteto é a consultoria. Quando a reforma é bem simples, como a substituição de portas ou revestimentos, o arquiteto pode ser chamado para dar apenas uma consultoria sobre as melhores opções de mão de obra, acabamentos e produtos. Não há necessidade de um projeto detalhado com informações técnicas neste caso. Poucos profissionais fazem apenas isso. Mas os que fazem normalmente cobram um terço do valor que custaria um projeto completo. A terceira forma de contratar um arquiteto é o gerenciamento. O próprio arquiteto que fez o projeto pode cuidar do gerenciamento da obra, cobrando isto à parte. Este trabalho é dividido em dois. A administração dos custos, que inclui as cotações de preços em três fornecedores. A compra dos materiais e a contratação da mão de obra, que vai desde pedreiro, encanador, eletricista, gesseiro, carpinteiro, azulejista e até mesmo pintor. E a coordenação da execução de todos os serviços. Pode ser feito também por outro arquiteto ou por um engenheiro. De acordo com a tabela do IAB, o arquiteto deve cobrar 15% dos custos da obra. Se o valor for inferior a R$ 15.000,00, a porcentagem sobe para 20%. Quando o arquiteto já fez o projeto, costuma cobrar 12%. Quarta forma, acompanhamento da obra. Mesmo que não seja contratado para gerenciar a obra, o arquiteto acompanha cada etapa para verificar se o projeto está sendo seguido pelo construtor ou mestre de obras. Normalmente, é feita uma visita de uma hora mais ou menos, com ou sem a presença do cliente. Se, por exemplo, a bancada foi colocada em altura errada, dá tempo de refazer o serviço sem prejudicar o andamento da obra. Cada visita é cobrada como uma hora técnica, que custa em torno de R$ 250,00. Alguns profissionais costumam pedir um salário mínimo por mês para fazer tal acompanhamento. 5. Reserva técnica ou sobrepreço. No gerenciamento da obra, o arquiteto pode cobrar menos pelo serviço, mas compensar ganhando de 10% a 20% sobre o preço de cada material comprado ou sobre o valor da mão de obra contratada. Isto pode encarecer a obra. Existe também a reserva técnica, que é um desconto que o fornecedor costuma dar para o arquiteto, como se fosse um bônus pela ajuda na venda do produto. Alguns profissionais repassam metade deste desconto para o próprio cliente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto